E aí A 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 e a galera Voltamos com mais uma jogatina épica De 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 Islaan de ricta e de co-op Com Mano Efaco e Mano Michael Com várias tretas. Segurem a emoção E partiu gametlay Vamos limpar essa área aqui Nossa Você atacou? O arpão Ai tomei Não tenho vida H Ai 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 Dá pra passar, dá pra passar, passei Chega, chega Calma aí, calma aí Passei, cara Nossa, tem mais um gordo Não, sai fora daí, mano Então vai ficar duas horas aí Cadê tu? Passei, pô Pulei naquele negócio lá que tinha que pular Chega aí Mas é onde a gente tem que pular, cara? Passa do gordão aí Onde a gente caiu, tá ligado? Ah, sim Calma aí, tô indo aí Aqui no canto, né? Isso, toma cuidado pra não cair aí É o caminho, é isso aí mesmo? É Shame Eu sabia que ia errar, cara Tá difícil Precisa de uma cerveja, cara, tá difícil Se quiser pode ir lá pegar, cara, que eu vou dar a volta Isso aí Calma aí Eita Levou a casa inteira Daê Estou sozinho agora no gameplay Daê, galera Isso não tem como você Isso é o mano É fardo, só de olhos Mano é mal que foi se abastecer lá nas brejas Ai, cara aí Aí sim Aí sim Aí o gameplay fica mais bacana Cara, como é que tu conseguiu pular aqui, mano? Eu não usei as estacas não de madeira Só pulei na plataforma Ah, é uma boa dica É um bom hint, né? Uou Aê, pulei Falta mais um Uou Aê Faleu pelas dicas, cara Sensacional Sensacional Ó o gordão Nossa, de frão tem o gordão aqui, ó Tá vomitando Tô subindo, tô subindo, tô subindo Não vomita em mim Boa, boa Nossa, que bito, cara Eu acho que esse é o pico Nossa, tem muita coisa lá embaixo, velho Vai tomar Não, filma isso aqui, cara Que vai ser lindo Filma Filma isso aqui Sobe aí em cima do Aqui, tu tá aqui, cara Ó, ó Ó Que isso Ó, ó Ô, caralho Tô queimando todo mundo lá embaixo Aí sim, cara Eu vou só dar uma pisada em um lá e acabou Travou, travou, mano, o jogo Caralho, vou dar mais uma Ô Que isso Jogamos muito Ô, ô Ai, caralho Que susto, mano Sei lá quem é essa porra Grande Kali, grande Kali WWE Ó, ó Tomei Tomei, Michael Vamos dar uma estratégia Não tem um galão Ai, meu Deus O que tem aqui dentro? Ai, meu Deus Tem mais um aqui Fecha aqui Certo, falou Rage Kali Acho que vai ser só um pouquinho difícil Então, ó Ha, ha, boa Nossa, mas queimou tudo Queimou eu Queimou tudo Tô aqui Tô protegido, galera Deixa ele freitar um pouquinho Beleza Tô com o meu espadachim Toma Cortar os braços dele Cara, esse é a marreta do Chapolin Mano Ae, cortou um braço Nossa, que... Ai, sai, sai Falei pra sair Não, mano, também não Boa Vem embora nas minhas costas Tá, tá, tá Tá reclamando, cara Já era Já era, já era Perdeu Chega, mano Cai Oh, 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 se esmagou ali Tá tonto já Ripe, são os braços Que isso, não morre não, hein Até cansei, cara, de pegar Ah, pregou Tomou um arpao na cara e pregou Ai, meu Deus Acho que aqui não tem nada, né, mano Morre Tem pau pássaro Nossa, tem bastante coisa aqui É, aqui, upar e fazer a paradinha, né Dá uma recuperada na minha aqui Tem bastante coisa aqui mesmo Dá pra eu crinar nada É nóis, que heróis Deixa eu ver Será que a missão ele vai se... Não, a gente já pegou a missão já A gente já pegou a... Já completamos? Já, só falta ele voltar lá agora e... Não, não, não É, tem que voltar Dá pra criar umas faradinhas aqui, ó Aí, criei já Aí, ó Ah, esse daqui a gente vai ter que levar mesmo, cara O motor É, isso mesmo Tem mais uma mãozinha aqui fora O que é isso aqui? Hold Peraí É, isso aí mesmo Ih, carai, carai Vai ser um longo caminho, hein, cara Vamos ver aí Ah, tu me dá cobertura, mano E vamos que vamos Bora Vamos pro barquinho aqui, ó O piloto, ó Será que dá pra tu ir no bar? Boa Não, não, peraí Ai, cara Senta aí Tô conseguindo sentar não, man F, F, F Que eu tô tomando Ai, carai, fodeu Sai Botei o braço Vou morrer Taca uma granada nesses gordão aí, mano Eu não tenho mais Sai daí Tomou Morreu Não, é Morreu Fica mais uma nesse gordo aí Morreu não, filha da puta Mano, o tempo tá no susto aqui, mano Susto, velho Matei o gordão Ai, caralho Todos os lados Fudeu Toma Aê, mano Tá com especial Aí sim, hein, mano Foda, mano Tá aguentando mais Caralho WTF Isso aqui é um especial também Meu Deus, cara Confusão da porra, mano Ah, depois Beleza Depois que o bagulho fode tudo Tô, mano, especial, velho Tá errado isso aí Senta aí? Vai, vai, vai Tem as mães pra puxar o mapa? Deixa eu ver onde tu tá Tem que voltar na mira ali É, na mira Onde tu tá, carai Manda aí com o barco Tá vendo a mira? Tô, tô vendo Vai reto aí Que isso? Calma, mano A roda tá no fundo Tem um bicho te pegando, Mike Dá ali Nossa Pegou bem no bago E aí, vamos pra onde? Vai pra Vai Um pouco pra esquerda aí Mas não tudo Tô, aí Lá esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Agora vem virar direita Ai, caralho Tomei, tomei Morri Pô, tu morreu, cara Cadê eu? Nossa, tem muito cara aqui, velho Tô indo aí, tô indo aí Morri, morri Sem chance Nossa, mano Tem muito cara Granados Toma granados Nossa, foi bonito Essa, hein Peraí Peraí, peraí Ó, me ajuda aqui Me ajuda aqui Tô te ajudando Bora, 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 bora Tão na esquerda aí, ó Ai, caralho Que porra é essa? Vai ter jeito, cara Vai ter que matar esse cara Te ajudando aí Calma aí Cheguei Já era Bora Piloto Tô vindo mais Vai pra Caralho Caralho, de novo Enche o saco esses bichos também É pra esquerda, esquerda É direita, quer dizer Bicho, tá te pegando, Michael Eu já fui, já vi Ah, ah, volta Volta Volta, volta Morre Poxa, tô indo, velho Não sei, cara Não, volta Vem pra voltar Vai, caralho Tem um bordão aqui Ai, meu Deus Morri Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vem, Michael Tô voltando Sobe, 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 sobe Puta que pariu Agora fodeu tudo Ai, caralho Especial, especial, especial Tem? Eu não Nossa senhora Nossa senhora Morri com a explosão, cara Joguei uma bomba no chão e morri com a explosão Tipo, rap, que babou Aê, paz Tomei Aê, paz Ai, tá difícil, hein, mano Vamo aí Vamo aí Guia aí Deixa eu ver Vamo aí Vai, ó É, tem que ir reto aí Vai reto, reto 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 Esquerda? Não, reto Reto? É Vai virar esquerda aí Vai embora Ah, velho Graças a dica do mandeiro eu aprendi como é que mata o zumbi no barco Só apertar a shift que dá uma aceleradinha É, pô, sabia não? Não Ok Vai reto aí Só te seguir agora esse caminho aí É um rolê, hein, mano, de barquinho, hein Boa E aí, então, é reto aqui, olha Vai reto, vai reto Continua Tipo, um túnel Vai embora Esquerda? Virei esquerda Vai embora Vai embora Vai embora Continua Aí, vira esquerda aí Isso, vira esquerda Vira Vira Não, virou muito Vira direita Vai, tem que caminhar aqui Direita Vai reto agora Essa direita aí vai reto Direita, direita, direita Direita? Direita Tá, tá ok Vai reto E aí chegam E aí E aí E aí Bora Me dá couve Chegamos galera Vou abrir aqui para tu 3 Vamos colocar as barricades aqui Entrei Tudo isso por um motor Tudo isso Espero que seja útil Sai atacando Pô, dá uma demora para andar Aí Seu Zé Será que é para fazer isso mesmo? Ué, tem uma marcação aqui Ah, agora foi Aê Ó, ganhou um negócio aí, cara Deixa eu ver Bom é isso aí galera E aí Ficamos com mais um episódio épico De The Diasland Hiptide Se gostou não esqueça de avaliar o vídeo Com o seu hit combo da vitória de joinha Mais favorito mais compartilhar Em suas redes sociais Se for novo no canal se inscreva para receber Mais vídeos frenéticos como este Até a próxima jogatina Então tá certo Falou Tchau 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 Tchau